Fala galera do YouTube! Firmeza! Lucas Bekele aqui, e hoje eu vou contando pra vocês mais uma gameplay de Copa de Warzone. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês qual é a melhor arma da Season 2 que estreou hoje. Então se você tá vendo esse vídeo no dia que lançou a Season 2, esse vídeo tá atualizado, se você tá assistindo um pouco depois, o vídeo deve seguir atualizado pra vocês aí. Então essa aqui é a classe que eu tô usando, é a classe de Mach 10, que pra mim é a melhor arma dessa Season. Ela tá na meta desde a Season passada, e tem algumas outras armas que estão na meta, né? Eu posso fazer talvez um vídeo mais pra frente, caso vocês queiram, já deixa nos comentários se você quiser. Falar todas as armas que estão no meta, baseado, tá? Não na minha experiência pessoal, mas na experiência do que os streamers estão jogando, do que a galera fora do Brasil tá jogando, a gente consegue compilar tudo e trazer pra vocês aí uma relação de armas, porque cada pessoa tem um gosto, e tem obviamente algumas armas que são melhores que outras, mas sempre tem essa dúvida, porque por exemplo, tem assaltos que são boas, são machine guns que são boas, são snipers que são boas, às vezes shotguns ou pistolas, né? Que é o caso da Renet, foi um tempo, da Diamante, da 3-8, do MW. Então as coisas vão mudando bastante nesse COD, e tem que estar meio que atualizado com isso. Eu fiz um vídeo falando sobre algumas classes de alguns streamers brasileiros, então vou deixar aqui no card caso vocês queiram acessar pra assistir. É um vídeo sobre as armas na Season 1, mas que muitas delas ainda estão sendo usadas nessa Season 1 agora que estreou, tá? Então essa aqui é minha classe de Mach 10, que é a classe que é, puta, tem um monte de gente usando, o Nexty usa uma classe muito parecida com essa aqui, obviamente que ele joga às vezes de Overkill, então às vezes tá com uma RAM 7 mais essa Mach 10, mas é uma arma que realmente estão usando bastante, tá? Então, supressor de ação, o cano força-tarefa 5,9 polegadas, o laser GRU-5MW, 53 balas no pente, você pode usar tanto carregador rápido quanto carregador bolinha, a diferença é que um carrega mais rápido que o outro, como o nome já disse, mas o carregador rápido, se não me engano, ele tem um tempo um pouco maior pra você conseguir mirar, né? Então usar o End of the Sides, né? Mirar pela mira de ferro, basicamente. E também tá usando empunhadura anterior de acoplamento, né? O acoplamento é empunhadura anterior. É isso aí, essa arma aqui é muito boa, eu tô passando algumas gameplays de fundo aqui que eu tô jogando com ela, não é uma coisa, uma linha contínua, até porque esse comentário aí que tá sendo em cima do vídeo, mas, como eu falei, essa é uma arma interessante porque você pode ver que alguns streamers, né, como eu disse, inclusive o Ninext, que é muito famoso, tá usando essa arma, né, eles usam essa arma porque ela é realmente muito boa pra close combat, né, pra tiros de perto, trocação de perto. Lógico que às vezes vai ter o pessoal de Yamate, Akimbo, ou de Shotgun, e você consegue fazer um estrago muito bom com ela, tá? Eu acho que é um ponto muito interessante, e aí pra quem joga no PC, tá? Eu jogo no console, mas esse é um ponto muito interessante pra quem joga no PC. O hipfire da arma é muito bom, então vale muito a pena pra quem joga com mouse, quem é muito rápido, ou quem joga mesmo no controle, mas com uma sensibilidade bem alta, e você acaba, às vezes, não usando o botão de mirar. Eu acabo colocando o laser, que eu acho que ajuda a melhorar o hipfire, né, na real não que eu ache que melhora mesmo, mas eu tenho um feeling que melhora muito, então eu acabo usando bastante, até porque eu, como jogo no controle, jogo com uma sensibilidade baixa, e em muitos casos eu acabo usando hipfire pra pegar algumas kills que eu tenho que virar rapidamente a mira. Mas se você assistir os pro players jogarem aí, os pro players de Warzone, eles optam muito por usar hipfire, porque no PC é muito bom, principalmente quando você tem aquela movimentação ensaboada, né, então vale muito a pena. Um outro ponto é que o fire rate é muito alto, então realmente, como eu falei, pra gunfights de perto, né, pra trocar tiro de perto, a arma funciona muito bem e derrete os inimigos, né, então ela é muito boa, muito boa. Lógico que o ponto negativo é que as balas vão rápido, e aí elas acabam muito rápido, então por isso você precisa ter 53 balas no pente, eu acho que, principalmente se você tá jogando com um squad de 4 pessoas, né, você realmente precisa estar com 53 balas no pente, porque senão você vai passar mal, né, as balas vão sumir muito rápido, mas 53 balas no pente quando você joga contra 4 players, tá tranquilo, assim, sabe, eu acho que é um número bem positivo na real, né. Um ponto também que eu acho interessante é que ela é uma arma que tem um recoil fácil de controlar, é um recoil previsível, né, eu tentei já jogar contra as armas que eu não me adapto muito bem, mas que tem um recoil também que falam que é fácil de controlar, mas eu acho que o recoil dessa arma em específico, ele é bem simples, ainda mais por ser uma submachine gun que você talvez esperasse que ele fosse um pouco maior, ele acaba sendo simples de controlar, então eu acho que vale realmente o teste. E pra como eu sempre falo, né, pra quem joga no mouse no teclado, quem tem costume de jogar no mouse no teclado, fica muito fácil de controlar esse recoil, tá. Eu jogo no controle como eu falei, e pra mim é fácil, então eu acho que pra você vai ser muito tranquilo, e acho que, novamente, vale muito o teste. O pessoal vai falar, pô, mas a Fak 1 também é muito boa, a Fak é a famas, né, como vocês queiram chamar a arma aí, ela também é meta, mas são propostas diferentes, né, eu acho que a Fak é uma arma que competiria talvez com a Han 7, né, mesmo sendo muito boa pra Close Combat, ela derreta meus inimigos, mas ela é mais comparada com a Han 7, até porque você consegue pegar alguns players de longe, quando você acostuma também a segurar recoil, e eu acho que de perto, de Close Combat, a Mach 10 acaba sendo melhor que a Fak, tá. Depois você pode fazer o teste, abre um Private Match, cola pertinho, dá tiro com as duas armas no corpo, e sente como é que vai ser, mas a Mach 10 tá melhor sim, tá. É o que eu tô falando, né, ela é muito boa, você consegue ganhar de pessoa jogando contra a Kimbo, né, com o Diamante a Kimbo, com a Renate a Kimbo, com pistola a Kimbo, ou até mesmo contra a Shotgun, obviamente tem que tomar cuidado, mas aí, como eu falei, você tem que aproveitar da mobilidade dessa arma, que é melhor que da Fak, pra você conseguir um pouco meio que desviar dos tiros, e conseguir trocar tiro com os inimigos, sem levar muito dano, ou sem perder muito colete, então, realmente isso é muito positivo, tá. Mas, um outro ponto final aqui, que eu queria falar pra vocês, é que você vale muito a pena jogar, eu tô jogando com a minha classe de Ghost aqui, mas vale muito a pena jogar com o Overkill, como eu falei no Inex, joga com o Overkill nessa arma, você acha que, pô, ela tá boa pra estar de perto, ou se você não quer usar a Diamante a Kimbo, você fala, pô, vou usar a Mach 10 de perto, e aí eu coloco uma Han 7, coloco uma M4, que tá voltando com tudo aí, coloco a própria Fak pra jogar de longe, uma Sniper, você consegue fazer um combo bem legal com as armas, junto com a Mach 10, então, pô, dá uma chancezinha pra ela aí, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas, é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou e assistiu até aqui, deixa um like, e se você não conheceu meu canal, clique no botão inscrever-se, para não perder outros vídeos de Call of Duty Warzone, e Call of Duty Cold War, que eu troco aqui pra vocês. É isso aí, valeu e falou!